Você já se perguntou por que nossas calçadas tem esses blocos com formatos diferentes? Hoje eu vou te contar um pouco sobre os blocos táteis. Fala, Mães da Engenharia! Meu nome é Gustavo Pereira e hoje eu vou te contar por que nossas calçadas tem essas faixas ou regiões com blocos com esses formatos diferentes. Mas antes de começar o vídeo, eu tenho um pedido pra você. Muitas pessoas que assistem nossos vídeos ainda não são inscritos no canal, então na boa, se você já clicou no vídeo, é porque provavelmente se interessou pelo assunto. Aqui no canal nós postamos vídeos semanalmente sobre temas de engenharia, que eu tenho certeza que você vai gostar também, então clica aí no botão de se inscrever. Isso ajuda o canal, incentiva nossa equipe e aumenta nossa relevância na plataforma, então dá aquela força se inscrevendo no canal. Ah, e é claro, já deixa o like aí no vídeo, fechou? Navegar pelas ruas da cidade pode ser caótico para qualquer pedestre, mas para pessoas com deficiência visual, andar em calçadas e travessias pode ser exponencialmente mais difícil e perigoso. Felizmente, um homem chamado Seishi Miyake criou uma ferramenta inestimável que ajudou a tornar as coisas muito mais seguras ao longo das décadas. Seishi Miyake nasceu em Tóquio em 1926 e faleceu em 1982 e investiu seu próprio dinheiro em uma inovação originalmente conhecida como blocos tenji. Agora mais comumente referidos como blocos ou cúpulas táteis, as superfícies irregulares brilhantes são como braile na calçada. Enquanto aquelas pessoas com perda de visão severa não são capazes de perceber as cores e as características do ambiente, eles são capazes de detectar a textura com seus sapatos ou com o uso de uma bengala longa ou um cão guia. Miyake que desenvolveu o piso tátil em 1965 após perceber que um amigo próximo, que era cego, tinha dificuldade em se movimentar com segurança pelas ruas de Tóquio. Ele criou um piso com protuberâncias em forma de bolinhas que alertavam as pessoas com deficiência visual sobre a proximidade de obstáculos como degraus, escadas, portas e plataformas de transporte público. Dois anos depois que Miyake criou o conceito, as primeiras cúpulas táteis foram instaladas em 1967 ao longo de uma rodovia perto da escola para cegos em Okohama. Uma década depois disso, todas as plataformas da Japan Railway foram modificadas para incluir a invenção de Miyake. O sistema tornou-se um requisito comum na década de 1990 em muitos países, incluindo o Reino Unido, Estados Unidos, Austrália e toda a Ásia. E embora você possa estar familiarizado com as superfícies comuns, pode não perceber que na verdade existem dois tipos diferentes de textura nos blocos Tengi, os pontos e as barras. Os blocos pontilhados destinam-se a informar as pessoas com deficiência visual sobre os perigos futuros, como final de calçada, garagens, faixa de pedestres e até mesmo árvores. Ele também é conhecido como piso tátil alerta. Ele deve ser instalado no início e término de escadas e rampas, em frente à porta de elevadores ou em rampas de acesso às calçadas. Ele ajuda a evitar que a pessoa com deficiência visual caia ou se machuque. Já os pisos de barras fazem algo diferente. Eles servem para dar dicas direcionais para que as pessoas saibam que estão em um caminho seguro. Também conhecido como piso tátil direcional, ele serve para orientar o trajeto e possui linhas em alto relevo para direcionar o caminho, já que a pessoa deficiente visual nem sempre anda em linha reta. Ele é utilizado em locais amplos onde não tem ponto de referência que seja detectado com a bengala, como vias públicas, espaços abertos e corredores. Mas é preciso ter conscientização, pois o excesso desse piso pode confundir e atrapalhar a locomoção. Aqui no Brasil, o piso tátil está dentro da regulamentação prevista pela NBR 9050, a norma brasileira oficial sobre a acessibilidade de edificações, imobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Essa regulamentação estabelece parâmetros que devem ser seguidos de maneira obrigatória para quem deseja instalar os pisos tátil. Mas por que precisamos instalar esse piso em nossas ruas? Calçadas bem projetadas e executáveis, sustentáveis e acessíveis proporcionam cidades mais civilizadas, com melhor qualidade de vida para seus habitantes e, por consequência, mais cidadania. As pessoas caminham mais, melhoram sua saúde, diminui o impacto no transporte público e no trânsito. Justamente por isso, desde 2004, a Associação Brasileira de Normas Técnicas apresentou a norma NBR 9050, que contém todas as especificidades dos pisos tátil, tanto no que diz respeito aos locais de sua aplicação, como também os padrões de produção, como as medidas, tamanhos, cores, entre outras especificações. Há ainda leis como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que desde 2015 impõe o uso de pisos táteis no mobiliário urbano e em locais privados de uso coletivo. No Brasil, contudo, os pisos táteis ainda não estão amplamente instalados por todas as regiões e é muito comum flagrar situações de negligência em estações, shoppings, universidades, hospitais, entre outros locais públicos que deveriam disponibilizar essa tecnologia de acessibilidade. O resultado dessas infrações são cidades menos inclusivas e democráticas e pessoas sem a possibilidade de colocar em prática sua cidadania. Além dos cuidados de instalação, é preciso que os cidadãos permaneçam zelando por esses pisos. Por isso, não coloque objetos sobre o piso e evite obstruir o caminho enquanto está esperando ônibus ou metrô, pois isso dificulta a locomoção dos deficientes visuais, que podem acabar se machucando, e que necessita dessa ferramenta para uma locomoção independente. Quer fazer uma experiência? Feche os olhos e tente andar um pouco pelas ruas para entender a dificuldade que é se locomover sem utilizar a sua visão. E você, sabia para que serviam esses tipos de piso? Sabia das suas diferenças ou já instalou eles? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também e, na boa, vale a pena dar uma conferida. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.